Olha, é um reconhecimento muito grande, fruto de um trabalho interno, um trabalho muito focado no mercado, focado em ser essencial aos clientes. A TOTS tem uma preocupação muito grande em ser essencial e fazer com que seus clientes sejam mais competitivos. Então, partindo dessa premissa, todo o software, todo o empenho do time é voltado justamente para construir produtos de qualidade, software de qualidade, tecnologia de gestão de RH, para que os clientes possam atingir os seus objetivos. Então, baseado nisso, a gente vem trabalhando há anos, construindo com tecnologias de ponta. Enfim, isso fez com que a gente estivesse aqui, esse é o terceiro ano consecutivo, e pretendemos continuar por muito mais, ganhando muito mais prêmios.